Abertura 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 Luciendo el mate de la Copa A terceira Copa do Mundo, claramente. Que opinião você receber a última seleção campeã do mundo? Não, não, é espectacular. Esperamos que a seleção faça um bom partido aqui em Bolívia. É complicado, mas é um país hermoso e esperamos que seja um lindo partido o martes. Bom, não, super bem. E o que eu vejo aqui é que muitos bolivianos também. Não somos só os argentinos. Então, isso, a verdade, como argentinos, nos lena de orgulho. Minha esposa é argentina, meu filho argentino e eu boliviano. Ah, bom. Meu filho argentino e boliviano. Corazão partido o próximo martes. Sim, seguro, mas vamos ver um lindo partido. Recién nos informamos e com a família nós vamos ver os campeões, não? Último campeão, é muito lindo ver os campeões, não? Oh, claro, um sonho. É como nossos abelos, nossos pais, eles têm visto a pelea, a Maradona. Nós vamos ver a Messi. Chegando à Ligrasado como assustei. Segunda pieces. O Brasilamento como assustei. Está em salário.